Fala galera, beleza? Aqui ó, o jibe pessoal. Já separei aqui algumas madeiras, né? Já colei o papel na madeira. Já comecei aqui a fazer alguns cortes, tá vendo? Aqui umas madeiras que eu uni, né? Dois tipos de madeira aqui, uma no meio e duas laterais, pra fazer estilo machetado, pessoal. Você pode fazer também dessa forma, usar esse método. Tudo retalha aqui, pessoal. Aqui vai ser o tanque de combustível do jibe, né? Aqui os banquinhos, né? Aqui ó, tudo retalho, né? Que eu não tive madeira pra fazer essa largura toda. Então aqui eu juntei, né? De três peças. E aí deu a largura ideal, né? Aqui só precisa você recortar o papel, cola na madeira, tá vendo? Esse jipinho vai ser todo machetado, vai ser todo nesse estilo, beleza? Colou o papel na madeira, né? Você não precisa se preocupar com o tamanho e nem largura. Só a espessura da madeira, beleza galera? Aqui essas laterais é 1,5 cm, né? Só é você procurar uma madeirinha que tenha essa espessura aqui. Se não tiver, você tira aí na máquina, beleza? E assim com todas as peças, pessoal. Já tô aqui com bastante peça cortada, né? E só executar os cortes aqui das demais, né? Aqui a parte interna, que eu fiz na tic-tico manual. Depois aqui é só dar o acabamento com a lixa, né? Esses sarrafozinhos assim, ó. Você pega esses sarrafos assim e você vai dar o acabamento, beleza? E aqui tem os bloquinhos, ó. Também aqui eu enumero, né? Com as lixas já certinhas, né? Aqui é a lixa 100, pra facilitar, né? Lixar manual, ó. Aqui é a lixa 120, beleza galera? E esses arredondados aqui, ó. Eu vou utilizar esses cilindros, né? Que o mestre Júlio ensina também nas aulas. Aqui só é colocar na furadeira manual, né? Coloca aqui na furadeira manual. Prende aqui a peça. E você vai fazer o arredondado tranquilo aqui, ó. Beleza galera? Então é isso aí. Estamos aí com essa nova oportunidade aberta pra vocês, né? Aqui eu tô fazendo o jipe, né? Cola também, ó. Eu uso essa cola branca aqui, né? Tem a UD-UD e tem a tight bond. As colas que o mestre falou, né? Que ele usa também lá. E essa cola branca aqui na minha região tem. É muito boa também, né? Eu utilizo esses três tipos de cola. E a cola instantânea, né? Pra fazer algum trabalhozinho mais rápido, né? Alguma colagem. Beleza galera? Então é isso aí. Acordei cedo aqui, já cortei algumas peças. Valeu? Então aguardo vocês também aí fazer o seu jipe. Beleza? Tá todo mundo junto aí. Aqui galera, pra vocês verem que... Vou prender aqui na amostra e vou fazer o corte aqui. Eu já fiz esses dois cortes com a pico-pico manual, né? Uma maquinazinha simples, né? Muito básica. E você vai... E você vai... É aqui, ó. Prendendo a amostra certinho aqui. Beleza? Só é aqui, ó. Certo, pessoal? Aqui... É... Só é finalizar agora aqui. Você vê que o manual é muito fácil, né? Muito simples. Só é finalizar aqui o outro corte, né? E aqui a peça vai ficar dessa forma. Aqui eu já cortei duas, né? Fiz uma pequena demonstração. Já tem aqui mais duas cortadas, ó. Agora aqui... É... O que é que eu vou fazer? Vou partir pra próxima etapa de fazer o acabamento aqui, ó. Você vê que eu já dei uma lixada, né? Tá o acabamento. Beleza? Aí agora aqui, pessoal. O que é que eu vou fazer? Né? Vou prender aqui na amostra, mais uma vez, já a peça cortada. Né? Pra fazer esse arredondamento com a leixadeira manual. Ó. Furadeira manual, né? Aliás. Né, pessoal? Coloquei aqui aquele cilindro, né? Com a barra roscada. E aqui, ó. E aqui, pessoal. Sempre obedecendo a linha, né? Sempre dando uma verificada aqui, ó. Se tá tudo perfeitinho. Dando uma limpada assim, pessoal. Pra usar aqui a linha, certo? E ainda dá mais um acabamentozinho aqui, ó. Certo? Aí você vai fazendo aqui todo o procedimento. Beleza? Então aqui, ó. Só é partir pras outras partes. Né? Se você quiser. Aí você pode prender aqui as duas, ó. Certo? Você já alinha as duas. E você faz as duas do mesmo formato. Já sai perfeitinho. Valeu, galera? Então fica mais essa dica aí. Aqui está na fabricação do Jeep. Beleza? Aqui, galera. O Jeep, né? Já tomou boa forma aqui, pessoal. Então. Já colei as duas laterais. Né? Que eu tinha mostrado. Beleza? Aqui é só dar acabamento agora. Então, pessoal. Aqui, ó. As demais peças aqui também já tá bem adiantado. Né? Bastante peças aqui. Como eu falei, ó. Todo machetado, né? Aqui, ó. Parte traseira. Né? Aqui vai ser o tampo. Certo? O tampo traseiro aqui. É... Agora aqui. Só partir pra parte de montagem. Né? Aqui é o banco traseiro. Beleza? Aqui. É... O banco dianteiro. Vem pra cá, ele. Beleza, galera? Então, o jipe é um projeto muito prático. Muito fácil de fazer. Certo? Em poucas peças aqui. Poucos cortes. Você consegue fazer ele perfeitamente. E o detalhe aqui, pessoal. Que você vê que ele se encaixa perfeitamente. As peças, ó. Tá vendo? Então, o projeto Mestre dos Carrinhos é um projeto que você consegue fazer com poucas ferramentas. E também com sobra de madeiras. Beleza, pessoal? Tudo madeira que ia ser jogada fora aqui. Eu aproveitei. Né? Todas as peças. Aqui é o capu. Aqui, pessoal. E aqui, a grado frontal. Então, o jipe tá previamente, né? Pronto, pessoal. Pra ir pra linha de acabamento agora. A fase de acabamento. Certo? E alguns detalhes aqui. Os faróis, né? Volante. Né? O câmbio. Aqui, ó. O câmbio de marcha aqui já tá prontinho. Só é fazer o recorte aqui. E ele vai ficar aqui no meio. Beleza? Tudo se encaixa. Essa pecinha aqui, ela vai se encaixar nesse espaço aqui, pessoal. Pode fazer as rodas. Beleza? Então, agora aqui é só partir pra outra fase do projeto. E dar continuidade, né? O jipe. Aqui do projeto Mestre dos Carrinhos. E você que ainda não fez sua inscrição. Entre pro projeto. Você vê que é muito prático. Iniciei esse jipinho ontem. Já tá praticamente pronto. Beleza, galera? Então, é isso daí. Forte abraço a todos. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.